A Sofia foi planejada com base em muito amor. Eu sempre idealizei na vida de encontrar alguém que eu amasse, que esse amor fosse recíproco, que eu me formasse, comprasse nosso apartamento, casasse, para que a gente pudesse completar nossa família. Em agosto do ano passado, eu e Fabrício fizemos nossa primeira viagem. A gente foi para Cancún e a gente pensou, que tal tentar, mas não aconteceu, não foi dessa vez que veio um baby importado. Em setembro, nós recebemos o convite para sermos padrinhas de casamento de um casal de amigos nossos, a Stephanie e o Charles. O primeiro insight que eu tive foi, agora eu vou esperar, porque eu não quero estar grave no casamento, até para eu poder aproveitar. Então eu voltei a tomar meu remédio regular, todo certinho. Em dezembro, eu comecei a sentir umas cólicas estranhas, estava próximo dos meus dias, mas nada acontecia. No dia 13 de dezembro, eu, ah, quer saber, eu vou fazer um testezinho para ver se aparece alguma coisa, mas nunca dava positivo, né? Então já fui com a expectativa mais para baixo, assim. Fiz e o vendido teste deu um erro, né? E eu, ah, eu não vou comprar outro, deixa assim, vamos esperar. E nesse mesmo dia, quando eu estava voltando do trabalho, numa tarde de tribunito, o céu bem rosa, coisa mais linda, eu estava na Freeway e falei com Deus, eu pedi para que se fosse a vontade dele, que esse baby viesse até o Natal, para que nós pudéssemos presentear a nossa família, né? No dia 15 de dezembro, né, foi o primeiro dia de atraso, e eu nunca havia atrasado. Por curiosidade, eu comprei mais um teste, e para mim a surpresa deu positivo, né? Eu não pensei duas vezes em fazer uma surpresa para o Fabrício. A vontade que eu tinha era de contar para todo mundo, né? E eu ter aquilo trancado dentro de mim que eu precisava falar, e a ansiedade de esperar até a noite para ele chegar em casa, foi inexplicável, foi muito mágico. Tá só mostrando o peruquinho, né? e a ansiedade de esperar até a noite para ele chegar em casa, né? E aí, eu tenho muitos laços, muitos... Não, não tem vida, não vai dar para eu botar a chuca. Ai, meu Deus do céu! Não, não vai dar para eu botar a chuca. Não vai dar para eu botar a chuca. Eu nasci cabelo dia, depois eu fiquei caressa. Agora vai. Não, vai, vai devagar. Não, não vai nascer. Não? Devagar. Ah, meu Deus do céu! Bom, chegou dezembro. Um mês corrido. Depois de um longo dia de serviço, chegando em casa, já naquela função de correria, perto de umas nove horas da noite, nós tínhamos marcado de sair por volta das dez horas. Então, eu cheguei na correria, entrei em casa meio rápido, né? Para tomar banho, ela... Ah, meu, eu passei uma roupa para ti estar ali no quarto. Aí, eu fiquei assim, né? Nunca passe as minhas roupas. Tá, mas tudo bem. Entendeu? Ah, olha depois, então. Vou tomar banho. Ela insistiu, não, amor. Mas olha agora, porque caso tu não gostar, eu já vou passando o outro. Eita, achei estranho, mas igual, fui ali, abri a porta. Aí, no que eu abri a porta do quarto, estava ali dois balões, um rosa, um azul. Com um bórezinho escrito, papai, dentro da mamãe, batem dois corações apaixonados por ti. Aí, naquele momento, eu fiquei meio de sem reação, né? E de felicidade ao mesmo tempo. Parei e perguntei, sério mesmo? Aí, por ali, começou, né? As expectativas e realidades. Depois, nós queríamos fazer uma surpresa. Daí, eu conversei com ela para nós fazer uma surpresa para a nossa família, para nós revelar só na virada do Natal, ali, entre o dia 24, ali, após a meia-noite. Aí, como a Rana é meio ansiosa, né? Falei, tá, então tá, então vamos fazer. Daí, consegui convencer ela. Só que aí, já começou, já... Nós tínhamos que começar a enrolar o pessoal para não descobrirem. Bem-vinda, minha vida! Bem-vinda nesse mundão! Esse é a sua mamãe! Esse é a sua mamãe! Você sabia que esse é a sua mamãe? Ela não sabia porque ela só estava no colo do papai. Ela só estava no colo do papai! E por aí foi. Aí, fomos segurando para lá, para cá até chegar no dia 24, à meia-noite. Aí, juntamos a minha família. Aí, jantamos, aquela coisa toda e aí, começamos a entregar os presentes. Aí, nós fomos os primeiros a entregar e ela pegou e deu um bolezinho para a mãe dela, né? Ai, vovó! E para a minha mãe também. E para os meus irmãos, para o irmão dela, de titios, que já estava chegando um bebê para a família. Aí, quando eles abriram, assim, os presentes, meio que ficaram sem entender, mas foi muito bom, assim. Foi um sentimento... Foi uma mistura de sentimentos bons, assim. Foi muito legal. Porque eles não acreditaram, assim. Demorou um pouquinho até cair a ficha. Aí, depois, foi uma comemoração, né? Todo mundo gritando, comemorando, festejando. Porque é o primeiro bebê na família, tanto para a minha família, quanto para a dela, né? E aí, depois disso, foi indo cada vez mais. A primeira eco, escutamos o coraçãozinho, uma mistura de sentimentos, assim, é muito legal. E o tempo foi passando, a barriga foi crescendo. E aí, cada vez, nós ficávamos mais ansiciosos, assim, pela chegada da nossa princesa. Fizemos um chá revelação. E depois que nós soubemos que era menina, aí começamos a comprar todas as coisinhas, assim, começamos a ter mais sentido, assim, para os presentes, para tudo, para ela. E agora está aí. Oi! Oi! É muito estranho, né? É uma coisinha de nós dois, né? A minha gestação, ela se baseou na letra daquela música, né? Nove meses, da Bárbara Dias. De fato, a Sofia, ela veio do céu por causa do amor. E é tão incrível a sensação de ter outro ser dentro de ti. Cada chutinho, cada soluço. Ai, foi uma gestação muito tranquila, né? Eu optei por ter uma rede de apoio durante todo o período. O que foi essencial. Então, primeiramente, o apoio do Fabrício, que foi excepcional, da nossa família, que esteve presente em todos os momentos. Eu tive uma doula, eu tive uma fisioterapeuta, eu fiz pilates. Ah, foi tudo como eu sempre sonhei, quando eu descobri que eu estava grávida, eu, nossa, eu quero fazer tudo, né? E, de fato, foi uma experiência fora do comum, né? O parto normal foi lindo. Foram mais ou menos quatro a cinco horas de trabalho de parto. Foi incrível, né? A gente fica até sem palavras. Eu lembro direitinho, eu fui posicionada, as luzes foram apagadas da sala, né? Do quarto. Uma música de bebê no fundo. Foi tudo que eu tinha em mente mesmo. Foi tudo que eu sempre sonhei, né? Aquele parto humanizado. Todas as orientações que eu tive durante a minha gestação, eu fui respeitada. Dei risada durante as forças para o nascimento da Sophie. Às cinco e cinquenta, então, eu recebi nos meus braços o meu coração, né? Essas imagens que a gente tem mostram o meu semblante. E eu não tenho dúvidas que foi uma das experiências mais lindas das nossas vidas, né? E é muito mais do que ver, né? É sentir. Então, é algo que vai ficar para sempre no nosso coração.